Eu acho o seguinte, gente, a gente tem que fazer análise. Tem pouca coisa no momento pra se analisar. A situação era, eu mesmo só entrei no ar depois de ter confirmado com três fontes. Fui em três fontes e falei, realmente, a coisa tá batendo. Então vamos entrar no ar agora e ver o que pode ser. Mas, no momento, o que se pode fazer é analisar as alternativas. Exatamente. É como na época, eu lembro que o comandante foi criticado, a época dos ataques na Crimea, né? Não sei se foi na Crimea que foi dentro. Aí o pessoal... É a mesma coisa. Não adianta me criticar e falar. Não, gente. Quando é cheque, é cheque. Adianta. Ninguém aqui passa pano pra ninguém, não. Eu passo pano pro Brasil, viu? Passo pano pro Brasil. E olha lá, né? Pros outros... Oi, fala, fala. Pros outros não tem como. É uma questão simples, né? A gente tem que ver aí agora qual vai ser a reação. Porque tem muita coisa, né? Tem a... O Revolá deve estar reorganizando também, né? A gente não ter ouvido falar nos últimos dias aí de atividades do Ansarulá. Então, tem as milícias no Iraque também. Vamos ver como é que a coisa vai ficar, né? Vamos ver como é que a coisa vai ficar. Agora, uma coisa é certa, né? Lina. Há falhas gritantes na segurança do Irã, né? Falhas gritantes. O que acontece, comandante? Existe uma ideia geral de que o Irã é fechado. Existe uma ideia de que o Irã... Gente, o único país seguro do planeta Terra para atividade de inteligência profunda é a Coreia do Norte. Isso sou eu que estou afirmando, tá? Não é o comandante, não é o canal, não sou eu que estou afirmando aqui. Não sei se o comandante concorda. O único país em que isso jamais iria acontecer é a Coreia do Norte. O resto, a Rússia, Estados Unidos, China, tudo está sujeito a esse tipo de situação. Acontece que falha de segurança é falha de segurança no Brasil. Falha de segurança é falha de segurança. O Trump, olha o Trump. Não, mas depois que descobriram que o cara era republicano, parou. Parou de falar. Olha, você já viu tentativa de assassinato a presidente dos Estados Unidos sumir tão rapidamente? Sumiu, nem fala mais não. Acabou. Acabou. A notícia agora é o golpe. Digo golpe não, né? A mudança de administrador nos Estados Unidos. se faz o lado mais que a gente vai gostar e a gente vai falar Obrigado.